fala família e o salve de hoje é para ariel william se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo é só seguir o canal no instagram e mandar um direct e no vídeo de hoje vamos ver algumas humilhações na batalha de rima e bora logo ver essas batalhas gus versus krauk foi uma edição especial de trap então 121 da batalha da aldeia mas pesado no frio e mano você vai perder adianta vou quebrar você tá ligado mano que o que eu faço em um minuto em um ano você nunca vai fazer tá ligado então repara mano esse é o flow que você nunca vai ter tá ligado que eu sigo nessa fita não gostou de mim vai se fuder tá ligado parça esse é o que eu faço vou seguindo no compasso pra mim você um cabaço não adianta que eu te foco com meu mic fio com a corrente ou então com o cadarço copiou até como eu faço empopar tá ligado mano que seu rap desanima copiou até minha peita até digicar daqui a pouco vai até copiar minhas rimas ei outfit até o cu tá ligado mano que eu tô de pé quero que se foda sua peita e a minha sabe porquê estrajeado de fé tá ligado que você tá em perigo se eu pego o mic tá ligado no meu mano porquê você tá rindo tem piada comigo deixa eu te dizer o que acontece olha só tá ligado mano então se assemelhe fala do guinho seu otário se aposenta igual eu fiz com ele tá ligado o que que você tá fazendo que o otário eu te tomo tá ligado no efeito dominar você viu que tem jurado e hoje você passa mal última vez que teve eu fui parar no nacional Johnny vs Christian rolou na edição 64 da batalha da aldeia e mano o Johnny rima muito mas o Christian tava inspirado esse dia já começou fazendo merda fumando aqui na roda por isso que o bob até chega incomoda é um bagulho bem louco truta que eu tenho consumo de azul preto igualzinho noturno eu tenho um bagulho bem louco eu mando consciente caralho sua cara pra dentro igual a bola murcha o seu cabelo é duro igual a parte verde da bucha é um bagulho bem louco é o Johnny que veio do Rio de Janeiro só não dou a bica na sua cara pra não dar água no meu joelho não foi o sentido sinceramente tudo você fica oprimido fala só na sua vez meu mano faça o bagulho direito eu não falei da sua vez não fala da minha mano nem o respeito então eu vou falar agora é minha vez então fala pra tu vai tomar o olho do seu filho vai tomar no cu seu babaca babá o sinceramente sua vida tá por um fio repetir a mesma rima duas vezes você tá achando que isso é o que a batalha de trio mas você tá ficando a coisa aê 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 sinceramente meu truta a porta é até repara vai mandar eu tomar no cu você ao contrário eu te mando tomar na cara aê 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 ficou raud falando isso porque eu não tinha o que dizer você mandou tomar na cara vou falar pra tu eu sou foda mesmo vai tomar no cu TH vs Camila Foi na final da eliminatória para o duelo nacional de 2016 E mano, essa batalha foi histórica O TH tirou um fatality no finalzinho da batalha Se liga Música Gente, aí o moleque, cê não entende, cê falou de várias minas, mas não aguenta com ataque Não é porque você é escura que você é igual o Joana Dike Se ela entende qual é que é a mina, cê sabe muito que eu chego no mic, eu já causo chacina Não sou ela e nem um, nem um proceder, não adianta nada se você apanhar igual a negra Entende qual que é o verso, moleque eu tô mandando, aqui eu não disperso Uma mulher pode ser a negra, não tem coisa, só que nesse na espinela, ela espera a cor de força E quem batava nesse foro, moleque chega, o moleque é só pavoro E a carima ainda me manda um barro de manhã, eu ainda danço Para, 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 para E agora quando eu termino minha rima, você vai virar minha fã Assim que eu falo é, se me barulho eu vou dizer E olha só, parceira, eu vou sair daqui pra você Se a mulher continua, eu não vou te merecer Se vai virar minha fã, demorou, então toma o meu CD Lia vs Guinho Mano, essa batalha foi muito sinistra A Lia rimou muito nos 3 rounds de família Todo mundo sabia que eu vim de PEC E olha como eu não falava porcaria De nada, de tudo, eu falava de todo mundo, eu atendava a família Mas aqui lá nós era o melhor E lá nós representava o rap Mas eu só via na rima e não batia em ninguém pra mostrar que é o moleque Porque eu falava de todo mundo, eu não falava que não se tinha Mas por isso tudo nós vieríamos fazer, eu sou a pessoa da pessoa Mas é porque pra quem você é seu moleque Essas atitudes, merdas que tem o Instagram do Rap E deixa eu te falar Sabe, você nem deveria estar aqui E eu nem deveria ter chamado de MC Sabe por que? Você não é pro eu Enquanto você rima infelizmente não faz seu papel Na batalha pra mim você é moro animal, eu sou MC e o Roma mesmo Porque aqui é cama de peixe, pelo visto que tá perdendo a bacalhau E vê que você não ouve uma gracinha, até porque mano quando você tá rimando Pra mim é só uma daria, pra mim é mamata do mundo, olha que o vento já faz pra você Pra mim é só uma daria, pra mim é só uma daria, pra mim é só uma daria, o que que você vai fazer? Ei, ei, eu sou o papel do mundo mesmo, ainda viro o seu pesadelo Pelo menos Samina namore do que eu vou pra dizê-lo Não importa o que eu fizer, não importa o que eu fizer Não importa se é boca de pelo, não importa se é boca de longo, não importa se é boca de fundo É pessoa calenta, pra não amanhecer com a boca cheia de fundiga Se é minha quebrada você não pode ser um pouco aberta Vou te falar uma parada que você tem que entender Até porque mano quando eu te falasse, você é pela minha quebrada, a gente faz o brinco com você Aí ó, 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 ó O mal do soldado é achar que só ela é linha guerrilheiro O mal do favelado é achar que só ela é maloqueiro E sabe qual que é o mal do carioca? É achar que só tem viola lá no Rio de Janeiro A questão não é essa, meu amigo É que se você batesse alguém lá no Rio, você de lá nem sairia vivo Em primeiro lugar a gente entrega o respeito Tiago vs Knuch A primeira vez que o Tiago tava colando a batalha do tanque Foi na edição 224 E mano, foi sinistro E o vídeo de hoje foi esse família Espero que gostem, bora deixar o like Se inscreva no canal E deixem dicas para os próximos vídeos O que eu posso melhorar E é isso, tamo junto E é isso, tamo junto